O que é que eu vou fazer de mim O que vou fazer da minha vida sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos procurarem os seus Quando o corpo meu sentir a sua falta Eu vou dizer pro coração que eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga o que faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz Quando os meus olhos procurarem os seus Quando o corpo meu sentir a sua falta Eu vou dizer pro coração que eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga o que é que no momento desse a sua falta Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que eu vou fazer depois Se inscreva no canal. Andam falando de mim. Estão me criticando. Andam incomodados com meu jeito de ser. Não há dinheiro que mude minha simplicidade. Sigo meus objetivos com dignidade. Sigo meus objetivos com dignidade. Não há dinheiro que mude minha simplicidade. Sigo meus objetivos com dignidade. 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 Despertou o sono já adormecido Que me fez sentir o gosto doce da paixão O sabor de um beijo no toque das mãos Loucuras de amor é o que fez comigo Loucuras de amor, loucuras de amor Loucuras de amor é o que fez comigo Loucuras de amor Loucuras de amor é o que fez comigo Loucuras de amor é o que fez comigo Quando a gente dentro dela é feliz Do que me adianta residir em um palácio Se não tê-la em meus braços A mulher que eu sempre quis Do que me adianta residir em um palácio Se não tê-la em meus braços A mulher que eu sempre quis Eu estou triste no meu apartamento Desse triste sofrimento Que parece não ter fim Eu preferia ter uma casa qualquer E ter aquela mulher Pra viver só para mim Eu preferia ter uma casa qualquer Uma casinha pobrezinha é um tesouro Quando a gente dentro dela é feliz Do que me adianta residir em um palácio Se não tê-la em meus braços A mulher que eu sempre quis Do que me adianta residir em um palácio Se não tê-la em meus braços A mulher que eu sempre quis Eu preferia ser um pobre sem dinheiro Do que ser um milionário Sem prazer e alegria Eu preferia ser um pobre sem dinheiro Do que ser um milionário Sem prazer e alegria